Aí fala galera do meu canal, eu tô fazendo uma coisa, então pode botar uma câmera ali pra ver se a menininha vai ser, entra, ele tá fazendo uma tromagem. Então, peraí galera, se ele tá falando nós, é porque é eu, eu, o Lucas e a garganta galera. Então galera, vamos embora. Aí eu vou botar essa câmera ali, mas não importa o meu avô, que nós trollamos ele, trocamos o controle. A garganta eu vou botar lá galera. Eu ouvi tudo, eu ouvi tudo. Bora, 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 bora. A cancelar a audiência pública marcada para que senadores debatessem com especialistas o assunto. A expectativa de amor. Quem quer que vocês ficam só pra lá e pra cá? Eu não vou sair lá. Hã? 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 Tá ali. Vá buscar. Tá aqui. Hã? Tá aqui. Eu quero. Pra ele, eu tô fazendo uma participação. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu ango. Eu vou. O abacaxi, o maracujá, a goiaba e o caju são as frutas mais consumidas, elas vendem para os produtores 4 bilhões de reais. É direito, né? Sim! Temos ainda a boticaba, o maracujá, o urbu, o cajá, o ventreca, o uvaia, o ricas e o comitão de nascer. Eu lembro do meu celular. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá!